Música Que tal conferir uma conversa que a gente teve com uma das melhores vozes do jogo? A Cacau Mello, dublador da personagem Priscila, contou pra gente como é que foi gravar a maravilhosa cena da taverna com a música The Wolven Storm. Música Traça as minhas cicatrizes com teus dedos Para entrelaçar os nossos caminhos Mas assim, foi uma coisa bem prática, os meninos me ligaram do estúdio falando, Cacau, você canta, né? Eu falei assim, olha, eu tenho trabalho de voz e tudo, mas eu não sou cantora, né? Porque quando você fala que você é cantora, as pessoas acham que você, sei lá, é Mariah Carey, é Whitney Houston, e não é bem assim. Eu, enquanto atriz, tenho um trabalho de voz, mas foi uma coisa mesmo, foi feito na hora, foi o Sérgio Navarro que dirigiu E foi uma coisa, ele é músico, então ele me deu esse auxílio, a gente demorou, se não me engano, mais ou menos umas duas horas para plantar isso Ouvindo e pegando tom, né? Eu primeiro ouvia o áudio original, pegava musicalidade, porque você também não tem nota, você não tem uma partitura, né? Vem só a letra para você. Se fosse uma poesia, então você ouve, ouve o primeiro estrofe, ouve a melodia E vai, e encaixa, e tenta encaixar a tradução daquela canção na métrica do áudio original Por isso é trabalhoso, porque, diferentemente de algo que é, sei lá, você vai fazer um musical e você tem uma partitura E você tem todo um trabalho de meses para chegar naquele resultado final A gente fez isso mais ou menos umas duas horas, duas horas e meia, assim Fazendo estrofe por estrofe da canção, né? Por isso é um pouco trabalhoso O sol te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar nos teus cachos negros E nadar no lilás desse teu olhar